Agora vamos falar dos adolescentes, a caravana do ID Jovem chega hoje ao Maranhão. Este é um programa destinado a conceder benefícios aos jovens, como explica agora. Para a gente, o secretário nacional de juventude, Assis Filho. Bom dia. Bom dia, Aragão. Bom dia a você que nos escuta e nos ouve aqui pela TV Mirante, no Bom Dia Mirante. É importante o senhor explicar o que que vem ser esse programa, caravana do ID Jovem. O ID Jovem é um programa social lançado pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado e que vai atender 15 milhões e 400 mil jovens em todo o Brasil. Somente aqui no Maranhão nós vamos atender quase um milhão de jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. Esse programa surge do Estatuto da Juventude, que é a Lei Federal 12.852. O objetivo do governo federal é buscar atender jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, jovens que têm na faixa etária de 15 a 29 anos, como eu já falei, e que têm uma renda familiar de até dois salários mínimos. O ID Jovem é o maior programa social do governo para a juventude brasileira e que está chegando hoje no Maranhão para atender quase um milhão de beneficiários. Como as pessoas podem participar, nesse caso, os jovens, que são o alvo? Bem, o público-alvo, como disse, são jovens de 15 a 29 anos com renda familiar de até dois salários mínimos. Já temos quase um milhão de jovens que atendem esses requisitos aqui no Estado do Maranhão. E os benefícios decorrentes desse programa são vários. Os jovens têm acesso à meia-entrada, que é o pagamento da metade do preço, nos eventos artísticos, esportivos e culturais, ou seja, no cinema, no circo, no teatro, no parque de diversão, no show cultural ou na atividade esportiva. O valor cobrado para o público em geral, esses jovens que têm a sua identidade jovem, terão acesso pagando a metade do preço. E também terão isentas as taxas do Enem, que foram cobrados R$ 83,00 esse ano. Esses jovens que já tinham a identidade jovem, que terão nos próximos anos, terão isentas dessas taxas, como a política de acesso ao ensino superior. E, ainda melhor, esses jovens também terão o direito de viajar de graça de um Estado para o outro. Uma política de acesso à mobilidade. Serão quatro passagens, onde as duas primeiras serão gratuitas, preencher essas duas vagas, as próximas duas pela metade do preço. Isso em todos os veículos terrestres, seja no trem, na embarcação ou nos ônibus. O importante é uma carteira, porque o estudante tem a carteira. Agora, não. Mesmo se ele não for estudante, tiver mais de 24 anos, o senhor falou até 29 anos. De 15 a 29, isso. Exatamente. Ele vai ter direito a essa carteira. É carteira jovem, não é carteira de estudante. É isso mesmo, Maragão. Soares. Soares. Independentemente de ser estudante ou não, Então, esses jovens de 15 a 29 anos terão acesso a essa carteira, que é uma carteira digital, que ele pode baixar um aplicativo no seu celular, em qualquer loja de app, ID Jovem, e informar o seu NIS. É importante ter o número de identificação social, que é o NIS. Se esse jovem não tiver o NIS, ele pode procurar um CRAES, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Tem mais de 8 mil CRAES espalhados por todo o Brasil, e certamente no seu município tem um CRAES próximo da sua casa. Se você não tiver o NIS, procure um CRAES para gerar o seu NIS, e você terá acesso através, a identidade jovem, através do aplicativo ou no site da Caixa Econômica Federal. Secretário, hoje, qual é o que a gente pode chamar de desafio para essa área da juventude? O que ainda se tem pela frente, que ainda se pretende assegurar a juventude? E também, qual é a expectativa para o lançamento do programa? Hoje, nós temos o lançamento aqui no Maranhão da Identidade Jovem, a partir das 9 horas, no Convento das Messeis. Nós seguimos para mais 5 cidades, Santa Rita, Bacabeira, Rosário, Caxias e Buriti Bravo. Vamos visitar as 12 regiões do Estado do Maranhão, lançando o programa, porque o governo federal entende que é possível mudar a realidade dos jovens brasileiros. E o grande desafio que nós temos hoje é buscar atender aos 51 milhões de jovens que vivem no Brasil nessa faixa etária de 15 a 29 anos. O Brasil possui o maior número de jovens da sua história. Nós nunca tivemos tantos jovens como temos hoje, segundo os dados do IBGE. E esse instituto chama isso de bônus demográfico da juventude. O governo tem uma preocupação de buscar atender as políticas públicas voltadas por esse segmento e, de um modo muito especial, aos jovens em situação de vulnerabilidade, jovens que se encontram em periferias, jovens que, de fato, precisam de acesso às políticas historicamente renegados. Dessa forma, nós vamos construir uma sociedade mais justa, igualitária, com distribuição de justiça social. Agora, é importante também o senhor falar sobre geração de emprego e renda para os jovens. O que a Secretaria Nacional de Juventude pode fazer nesse sentido? Nós estamos elaborando o Plano Nacional de Startups. O Brasil possui mais de 14 milhões de desempregados. Nós vivemos uma grande recessão. Nos últimos três meses, nós tivemos um crescimento positivo no emprego. Mas é preciso avançar mais. Num país que tem 14 milhões de desempregados e os seus grandes e maiores números são os jovens, nós precisamos criar outras alternativas. E o meio disso também é o empreendedorismo. E, através do empreendedorismo, o governo pretende lançar o Plano Nacional de Startups ainda este ano, no mês de outubro ou novembro. E, como desencadeamento desse Plano Nacional de Startups, nós vamos lançar o programa Inova Jovem, que será um estímulo de financiamento para a criação de startups e empreendedorismo. Esse é um caminho que nós temos com criatividade, apoio, com plano consolidado, de estimular a criação de emprego e geração de renda para a juventude no Brasil. Secretário, muito obrigado, então. Sucesso na realização dessas ações aqui no Maranhão. Eu que agradeço a participação. Janaína. E aí Obrigado.